E aí, pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Pessoal, hoje é segunda-feira, 9 de janeiro de 2023, certo? Estou trabalhando aqui na feira do gato de Canar Ficha. Falei aquela pesquisa de preço bacana para vocês ficar informados, né? Como vai vender, estão sabendo do preço, viu? Pessoal, deixa eu ver aí vocês, que é importante o vídeo, né? Vão comentando aí, certo? Manda um abraço para todos vocês. Quero agradecer a cada um de vocês que estão assistindo no canal. Ontra a gente inteirou 4 mil inscritos no canal, né? E só tenho que agradecer a cada um de vocês, beleza? Vamos fazer a pesquisa de preço. É isso aí. Bom dia, patrão. Tudo bom? Está de quanto essas vacas, senhor? Estou comando 5,5 mil. 5,5 mil cada uma, não é isso? Bezerrinho aqui no pé, pessoal. Bezerrinho bacana aqui, viu? Olha aí, de quanto litro de leite, patrão? A faixa de juntada é uma caneca de 10, né, esculpa? Canequinha de 10, não é isso? Dá para criar o bezerro e dá para criar o cuscuz, né? É verdade. Cuscuz é da família, né? Não, não é só para um, não é só para um, é para a família completa. Vem de 10 pessoas. Aí tem essa aqui e temos aquela de lá, pessoal, ó. Aquela no vídeo também não é aqui, não? É, segundo pato. Segundo pato, né? É isso aí, pessoal. Vaquinha bacana aí, viu? É que o Flávio acabou, procura aqui o nosso amigo. Como é o nome do senhor mesmo? Miguel. Miguel, nosso amigo Miguel. Ah, vaca bacana aí, viu? Ô, seu Miguel, se o senhor quer deixar contato, eu falo só na feira mesmo. Só na feira mesmo, né? É isso aí. Obrigado e boa feira para o senhor, viu? Tudo de bom. Mara no via bacana aqui, pessoal, ó. Vou enviar a primeira aqui na feira, viu? Boa dia, gente boa. Tudo bom? Tá acabando com a sua novia, patrão? A sua novia já é de compra, pô. Já foi de compra, já, hein? Já foi comprada. Já foi comprada. Vai para bater, né? É isso aí. Mas o senhor pode informar o preço que foi comprado, o pessoal não sabe, não? Eu não vou lhe dizer, porque aqui é de seu gesto ali. Ah, tá certo então. Mas no via bacana, pessoal, viu? Boa mesmo, no via de todo. No via de primeira quadrada aí, ó. Tudo boa de corte, né? Boa para corte, é. Valeu, gente boa, obrigado. Valeu. Valeu a informação, valeu. Vai para tomar uma vaquinha bacana aqui do Amigo Sol. Tá valendo quanto essa vaquinha, patrão? Quatro e oitocentos. Quatro e oitocentos, não é isso? Eita! Olha a vaca nervosa aí. É. Vamos aqui, vai essa vaquinha aí, ou o que? Ô, senhor. A vaquinha. Aí, aí, vale a pena, né? Acaba ter uma vaquinha amassando essa aí. Acaba criando o que tal de casa. É. Até a molecuja aí, ó. Olha aí, pessoal, o bezerrinho bacana aí, ó. Esse aqui é o bezerrinho dela ou não, né? Meu Deus, esse aqui, ó. Esse. Esse aí, né? É um catuxo de bezerro, não é isso? O senhor tá cobrando quanto nessa vaquinha, patrão? Quatro e cem. Quatro mil e cem. E o cabo é chegando pra comprar pelos quatro leis, não leva? Leva, tem. Leva. Já levando, né? Já tá levando. Dá quantos litros de leite aí, Leandro? Dá cinco litros. Cinco litros. Dá pra criar o bezerro e manhar com os cuis. Não, vinha também, ó. Deu que ia com dois, né? Deu que ia com três, 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 né? Quatro e setecentos, né? Paridinhas. Deixa eu ver o bezerro dela, esse malhadinho de branco aí, né? É isso aí. O leitinho tá pingando dela aí, ó. Dá uma vaquinha pequena. É isso aí, pessoal. Vaquinha bacana aí, viu? Nosso amigo som. Encochado de uma vaquinha pequena, né? Aqui tem só da boa, viu? O senhor quer deixar contato com o pessoal? 981-5359-perfeito. É isso aí, pessoal. Quer adquirir a vaquinha bacana aí, ó. Ligue aí pra gente se contratar aí, viu? Fala com o nosso amigo som, beleza? Valeu, gente. Obrigado e boa feira pro senhor, viu? É isso aí. Vai, pessoal. Um gado bacana aqui, ó. Sozinhas. Ó, meu viado primeiro aí, viu? Pode chegar, patrão. Pode chegar pra valhar o gado aí, viu? Pode chegar. Chegar aí, ó. E aqui dá pra pegar aí, ó. Gado muito bom, pessoal. Sozinhas aí, viu? Tem uma grande, tem pequena, né? Tem todo o preço aqui, ó. Ô, senhor Alvias, tá a partir de quanto, senhor Alvias? Aqui, você não via? A parte que tá uma misturada do outro. Tá tudo misturado, né? Tá uma misturada. Aqui tem de 2.800. 2.800. 2.800. Tem de 2.100. 2.200. 1.900. 1.800. É isso aí. Eu não calculei ainda pra dizer um pelo outro, não. Um pelo outro. Mas essa granona aqui tá fazendo conta? Essa daí é pra vender por 3. 3.000 reais, hein? Dá a média quantas arrobas você não via só? Ela tem 11 arrobas. 11 arrobas sobrando, né? É. E esse garrote? Esse garrote, ele é pra vender por 2.300. 2.300. Nova arroba. Nova arroba. É. Pessoal, a nuvia é muito boa de sozinhas. Né? Quem tem nuvia boa aqui na feira é ele, viu? A nuvia bacana aí, ó. Tem dela grande, tem dela média, né? É, tem delas com 11, com 12. Aqui você chegando pra comprar seria, ó, sozinha. Eu quero aquela dali, ela vai falar o preço pra vocês, né? É, a gente vai discutir o negócio. É, né, sozinhas? É. A nuvia é massa, ó. O que vale é isso aí, né? Eu comprei uma nuvia aqui na feira brava e deu trabalho de andar pra ela sair no cara, viu? Faz a massa. Deu trabalho, né? Faz a massa. Ô, sozinha, vamos deixar o contato pro pessoal aí? É, conta aí 996-88-5419. Fala com o Osias Araújo. Olha aí, pessoal, quer comprar um gado bom, liga aí pro nosso amigo Osias e vim aqui na feira, né, sozinha? Vem visitar a nossa feira, que é a nossa feira. Nossa feira aqui dá pra encher carrada grande. É isso aí, pessoal. Viu? Aqui é o velho entopado desenrolado aqui, viu? É. Boto negócio, viu? Sozinha, obrigado, boa feira pro senhor, viu? Boa sorte, meu irmão. Valeu, obrigado. Aparinha bacana aqui, pessoal. Galego, tá de quanto essa apareia, hein, Galego? Tá de quanto essa apareia? Seis. Seis mil, né? E aquela outra lá, aquela maior? Seis e trezentos. Seis e trezentos. E a menorzinha? Cinco mil. Cinco mil. Farinha bacana, pessoal, aqui. É isso aí, pessoal. Valeu. Valeu. Obrigado, gente. Boa sorte. 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 E essa carroca tava de lado, do canto lá A dois mil A dois mil pelo outro, hein? Gado bacana, pessoal, viu? Verrinho aí, ó Isso aí, pessoal Baixante gado bom aqui na feira Tá vendo aí, ó? Boiada bacana aí, viu? Esse boião grande, tá falando quanto, ele? Sete mil Sete mil reais, pessoal Aquele boião grande lá, viu? Sete mil reais Boiada bacana, pessoal Boiada aí Passando de vinte arroba aí, viu? Ó É isso aí, pessoal Hoje tem bastante gado bom aqui na feira, viu? Olha, eu disse que ia descer pra ir, velho Olha, ela do primeiro é de qualidade, viu? Essa aí, pessoal Aqui é a feira de gado de Cana Ficha, né? Dia de segunda-feira, vocês que não sabem Tá chegando no canal, né? Dia de segunda-feira, viu? Então a volta tem aqui pra conseguir a feira melhor Beleza, pessoal? Tá vendo aí, velho Tá vendo aí, velho A frente, rapaz Tá vendo isso aqui, viu? O valor dele O valor dele é quanto? Sês mil, né? É isso aí E essa nuvem é do senhor também? É do Paulo, né? E esse outro também? Cada um é seis, né? Cada um é seis, né? Seis mil reais, cara, cada um é isso aqui, ó Galhão bacana aí, ó Olha aí, pessoal, que gato bacana aqui, ó Do lado do nosso amigo Igor Deserrada bacana aí, viu? Hoje, pessoal, aqui na frente tem mercadoria boa, viu? Tem mercadoria de primeira qualidade, tá vendo aí, ó Lado bom de primeira Vamos procurar ele pra deixar o valor, né? Dois mil e setecentos e cinquenta Ô, Igor, aquela novia lá, do canto lá, aquela vermelhão lá, é que raça é, hein? É Indy Brasil Indy Brasil, hein? Indy Brasil, pessoal, viu? Não, não é melhor não, Indy Brasil Não, o herói é esse branquinho aqui, né, Igor? É só... Nossa, patrão, aí A de quanto vocês vermelham aí? Eu vendo aí é dois mil e setecentos e cinquenta É Não é melhor não, nem no caso Não E é um gado raro, né, aqui na feira? Poxa, é um gado bom na feira Muito bom, pessoal, viu? É um gado bom, vamos procurar aqui nosso amigo Igor aqui na feira que ele tem Olha, e esse aí, essa garrota aí, tá de quanto? Esse garrota aí é três mil É três mil? É É uma linha de peso deles? É um gado aí com nova rouba, oito Nova rouba, né? Oito nova rouba É um gado muito bom, pessoal, viu? Muito bom, muito bom Gado bacana aí, ó Chega aí, chega aí, querido Oi, deixa aí o contato aí Noventa e seis quarenta e três Vinte e oito zero e oito Pessoal DDD oito e dois Oito e dois Se é interesse, quer adquirir, viu? As garrotas da queda ali, ó Né? Você vai ligar aí pro nosso amigo Igor, beleza? Gado muito bom Gado muito bom É um gado bacana, pessoal, viu? Gado muito vendado, esse gado aqui, ó E aqui na canafista chega pouco dele, viu? Hoje é isso aí, pessoal, né? Esse é mais um vídeo aqui da feira do gado de canafista Pessoal, a rouba do boi é assim, é É de trezentos a... De duzentos e oitenta a trezentos reais, viu? A rouba do boi, certo? Aqui na feira de canafista, beleza? E é mais um vídeo aqui apresentando para vocês, né? Fica tudo com Deus e até a próxima, viu? E vamos pra segunda parte do vídeo, beleza? Vai ter a segunda parte, pessoal Valeu Valeu Valeu